Eita, velho, que é meu! Bora, bora! É o veinho do trote, esse veinho é fenômeno! É o veinho do trote, é esse, velho! Tamo junto! É nóis sempre! Não, 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 não... É, é, é... É, 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 é... Que agressiva! É, 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 é É, 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 é... É, 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 é... Ô, valeu, valeu! Tá certo, viu? Tá legal! Tirou o cavalo, tirou o cavalo